Pessoal, então, para fazer esse trabalho, nós vamos precisar desse material que está aqui em cima da máquina. São 24 quadrados de 10 por 10 escuro e 24 quadrados de 10 por 10 coloridos. Eu estou utilizando aqui várias cores. Tem amarelo, rosa, vermelho, várias cores mesmo. É mesmo para aproveitar os retalhos que a gente tem aí parado. O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar todos os retalhos coloridos com os retalhos escuros, tá? As 24 peças, nós vamos juntar as duas. Tão simples quanto isso. Não tem segredo nenhum esse trabalho, ok? Pronto. Depois que a gente passa aqui um pezinho de máquina, a gente abre ele aqui, ó, vinca com o dedo, tombando a costura para o lado do mais escuro, sempre, nesse caso aqui, para o lado do azul marinho, né? Agora, nós vamos virar ele aqui, ó, e vamos inverter e passar aqui uma costura. Ó, a gente volta ele aqui e trava. Ó, como tá um virado para um lado e um virado para o outro, a gente trava aqui a costura e passa aqui um pezinho de máquina. Quem quiser colocar um alfinete para segurar melhor, coloca, porque aí o encontro da costura vai ficar direitinho. Pronto. Terminando de costurar, a gente volta ele aqui, vinca ele mais uma vez, e agora nós vamos passar a ferro todos os quadrados que nós fizemos. Depois de passado, pessoal, essa fase aqui é bem simples. O ideal é a gente utilizar aqui o kit de patchwork, tá bom? Que é a régua, a base de corte e aqui o cortador. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar ele aqui em cima da base de corte, ó, o azul virado aqui para mim, o colorido, e os azuis escuros aqui nas laterais. Ó, nós vamos marcar aqui meio centímetro, que é a minha margem de costura, e aqui no azul claro, nós vamos marcar dois centímetros de distância, da pontinha até aqui, ó. Dois centímetros, e aqui no azul escuro, meio centímetro, e vamos ligar uma ponta à outra. Aí, quem quiser cortar com o cortador, já passa aqui o cortador, ou quem não tiver, corte com a tesoura. Convém é que seja uma tesoura boa para cortar, para não ficar mastigando o tecido. Ó, vai ficar desse jeito aqui. A gente vira o trabalho aqui para nós. Nesse caso, eu vou deixar aqui o verde escuro virado para mim. Vou marcar dois centímetros aqui no azul claro, e meio centímetro aqui no azul escuro. Ó, na pontinha do meu dedo, para trás, tem dois centímetros de largura no azul claro, e meio centímetro no azul escuro. Agora, é só eu cortar em cima da onde eu marquei. Ó, a gente vai fazer em uma espécie de um conezinho. E essas peças a gente não joga fora, que a gente pode aproveitar num outro trabalho, ok? Ó, vou repetir aqui o processo. Deixo o azul escuro virado assim nas laterais, né? Vou marcar aqui dois centímetros, meio centímetro aqui no azul, e dois centímetros aqui no laranja. Traço aqui uma risca e vou cortar, ok? Sem segredo nenhum, vamos repetir esse processo aqui em todos os outros. O próximo passo, pessoal, ó, nós vamos pegar aqui o trabalho que nós já cortamos. Pegamos aqui a nossa régua, ó, e vamos centralizar aqui e cortar. Quem tiver o cortador, já corta com o cortador. Quem não tiver, passa aqui um risco de uma ponta a outra, deixando ali a margem da costura, e corta com a tesoura. Desse jeito aqui. Essa parte a gente não joga fora, que a gente aproveita num outro trabalho. E vamos repetir o mesmo processo aqui na parte mais estreita. A gente deixa em direita ele direitinho e risca aqui uma ponta a outra. E corta em cima da onde a gente riscou, ok? E vamos guardar esse aqui. Pronto, ele vai ficar desse jeito aqui, pessoal. Agora, o que nós temos que fazer? É juntar um com o outro. Ó, só isso aqui. A gente vai ligar um com o outro. Tendo em conta que a costura tem que ficar aqui, ó, costura com a costura. Nós já deixamos aqui a margem da costura do azul, né? Então, a gente vai começando ali a costurar em cima da margem da costura. E quando você coloca ali a costura em cima dela, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vai ficar encontrando direitinho. Agora, é só a gente ir fazendo esse mesmo até o fim. Pessoal, eu vou deixar aqui no link, vou deixar aqui o link, nos comentários fixos, tá? Desse kit de patchwork. Foi uma loja que eu achei na Shopee, desse kit mais barato. Foi aonde, inclusive, que eu comprei esse kit meu, tá? Eu aconselho a todas as pessoas que querem fazer patchwork, adquirir esse kit. Que vocês vão ver o tanto que vai facilitar a vida de vocês na hora de costurar, na hora de cortar, ok? E lembrando, pessoal, que tá decorrendo aí a rifa dos oito prêmios, tá bom? Quem quiser adquirir algum número, basta me enviar uma mensagem no WhatsApp. Que eu mando o link pra vocês pelo WhatsApp. Ou vendo lá pelo WhatsApp também, tá bom? Onde o primeiro lugar vai ganhar uma colcha de retalho. Dessas que eu faço. O segundo lugar, um jogo de cozinha de três peças. O terceiro lugar é um trilho de mesa. É tantos prêmios que eu até me esqueço. Quarto lugar, um tapete. Depois tem uma capa de almofada. E vamos ter também três tapetes pra aquelas pessoas que mais números comprar. Um pra cada um. O primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Lembrando que o primeiro lugar é um tapete melhor. Depois um menorzinho. E o terceiro, um bem menorzinho também, ok? O valor é cinco reais. Quem quiser, basta me enviar uma mensagem no WhatsApp que eu vendo por lá. Vamos terminar de fazer logo essa rifa, ok? Já estamos quase finalizando aqui essa parte de juntar aqui as peças. Aqui a última, é a mesma coisa. A gente junta aqui ela uma com a outra. Passa aqui um pezinho de máquina. Tá feito. Agora, é só passar a ferro, né? E já vamos colocar ele na base. A base que eu tô utilizando é aquela base de estofado, lá da Franco Tecidos. E eu vou prender todo o meu trabalho aqui com alfinete. Vou colocar bastante pra ele não se mover, ok? Coloque mesmo bastante alfinete. Agora, nós vamos passar aqui uma costura de proteção em toda a volta. Aqui na parte de fora do trabalho. Depois que a gente terminar de passar aqui a costura de proteção, nós vamos fazer aqui um zigue-zague na parte colorida interna aqui do nosso trabalho. Também em todas as pétalas. Eu diminuí aqui o ponto da máquina, eu coloquei no 1,5. Ó, e vou passando aqui, fazendo um zigue-zague. Ó, vou e volto em todas elas. Ou seja, vai ficar bem fixo aqui o nosso trabalho. Bem esticadinho também. Finalizei essa parte, pessoal. Agora, eu vou utilizar aqui um prato. Ele tem 18 cm aqui de circunferência. Que é aqui o que vai tampar aqui esse buraco, né? Vou pegar aqui o tecido da minha cor de fundo, que é esse azul marinho. E vou traçar aqui um risco em toda a volta. Desse jeito aqui, um círculo. Depois eu corto um pedaço, né? E vou passar uma costura em cima dessa risca aonde eu circulei. Vou prender aqui com o alfinete pra facilitar pro tecido de baixo não escorregar. Coloquei o ponto na máquina no 1,5 também, pra facilitar. E vou dar aqui uma volta inteira. Dessa forma aqui. Não é muito difícil porque é grande aqui esse redondo. Agora, a gente tira aqui. Vamos cortar em toda a volta, deixando mais ou menos meio centímetro de distância da costura. Pronto. A gente vai abrir ele aqui, ó, vai puxar um dos lados. E nós vamos dar aqui um piquezinho e vamos fazer aqui um pequeno corte. Pra poder desvirar todo o trabalho. Dessa forma aqui. Pego aqui algo pra me auxiliar, pra poder ele ficar bem esticadinho. Agora, vamos passar a ferro e já vamos aplicar ele aqui no nosso trabalho. Pronto. Poderia aplicar ele desse jeito ou vamos dificultar aqui mais um pouquinho. Eu vou utilizar aqui esse viés. Ele é de dois centímetros. É aquele viés de algodão. 100% algodão. E eu vou colocar aqui em toda a volta do meu trabalho. Depois vamos aplicar ele aqui no centro. Mas quem não quiser colocar o viés, pessoal, também fica bem bonito sem o viés, ok? Isso aqui é só mesmo pra dificultar mais um pouquinho e pra agregar mais a peça. Então, vamos lá. Tchau. 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 Vejam só que lindo que ficou os encontros, tudo batendo direitinho. Digam aí nos comentários o que vocês acharam desse maravilhoso tapete. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso, pessoal. Nós vamos ficando, então, por aqui. Quem gostou, já deixa aí nos comentários. Quem não gostou, deixa também. Um beijinho bem grande a cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.